Estamos recebendo aqui o Ronaldo Mancha, meu amigo Ronaldo Mancha. Partido que é, Ronaldo? Partido do PSL. Do PSL, o irmão Ronaldo está conosco aqui para poder bater um papo com a gente, para falar a respeito da sua candidatura. Ele é candidato a verigador. Ronaldo conheceu ele há 50 mil anos. E um açougueiro de primeira, um negócio sensacional. O homem é fantástico, faz uns cortes maravilhosos. E agora ele vai cortar lá na Câmara Municipal. É candidato a verigador pelo PSL. O que motivou e o que levou você, Ronaldo, senhor, a ser candidato a verigador aqui na cidade de Sertãozinho, inclusive pelo partido PSL, que é o partido que elegeu o presidente, que hoje está sem partido. Bom dia, prazer em receber o senhor. Bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia, José Henrique. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí. O que me levou ao PSL e o que me levou a ser um candidato a vereador, né? Na verdade, começou há uns dois, três anos atrás. Mas eu pus na cabeça que eu nasci aqui em Sertãozinho, sou criado aqui, nascido aqui, filho de Sertãozinho. E o que me levou a disputar uma cadeira foi a falta de respeito dos candidatos que estão lá dentro, com a população. Falta de respeito eu quero dizer o quê? Que não tem compromisso com a população, sem compromisso. Acho que estão lá dentro só pra ganhar o salário. E eu acho que a gente tem, eu tenho um projeto social que eu já faço há muito tempo, e eu quero expandir esse projeto social, e eu acho que eu estando lá dentro vai ser mais fácil pra gente conseguir chegar a esse objetivo. E o que me levou ao PSL? Em 98, o Fernando Laurente me fez um convite pra mim estar indo numa reunião na Casa do Lúcio naquela época, que é o PL, e eu fui nessa reunião. Eu assinei um papel lá e eu não sabia que eu ia ser filiado ao PL. Me filiaram sem eu saber. E aí, o que que acontece? A Ed, como é que você foi filiado sem saber? Sem saber. Não me ia falar, né? Esse ano nós tivemos candidato, mas eu não sabia o que ia ser candidato. Aliás, é, colocaram o pessoal pra ser candidato vereador, que eu não sabia que ia ser candidato vereador também. Mas quer dizer que o senhor assinou? Assinei, mas eu achei que não... Achou que era só uma presença lá. Uma presença. Eu tinha filiado. E eu fui saber que eu era filiado agora no começo de janeiro lá. Através da Edna Costa, que ela fez um convite pra mim ir com ela, né? Que ela tava indo pro PL, aí não era... Na verdade, eu vou ser bem franco, não era o que eu queria. O PL não era o que eu queria. E a Edna me convidou e eu fui. Quando eu dei os documentos pra ela poder me filiar, ela me ligou de volta e falou, você já tá filiado desde 98. Ele tá brincando e tal. Mas beleza, aí foi, foi. Eu quero agradecer a Edna Costa por isso, porque através dela abriu as portas aí. E como o PL não era o que eu queria, não faz a minha... Não bateu, né? Não, não bateu. E quando eu vi que o doutor Claudinei ia sair de candidato a prefeito, que no começo era só uma foto que o senador Major Olímpico colocou, né? Que deu aquele... E eu vi aquela foto, aquela... E eu fui atrair do Claudinei e a gente conversou e tal. Aí o Claudinei me disse que era o PSL, que é um partido da família, que é um partido cristão. E aí, como eu sou cristão, eu acho que aí abateu as coisas. O Jonatas é um presidente do partido, é cristão. E aí foi onde eu migrei pro PSL, tô lá. E vou brigar por uma cadeira aí. Eu creio que vai dar certo, em nome de Jesus. Irmão Ronaldo, bom dia, prazer ter você conosco. A gente já se conhece, né? Vários anos aí. Queria voltar no que o senhor disse a respeito da atual Câmara Municipal. O que a gente viu aí foram três anos e meio de muita confusão, briga, xingamentos, tapas. Tapas e beijos. Hoje estão em beijos, né? Mas houve muito tapa. O senhor tá andando muito com a campanha do Claudinei, que tá ganhando uma musculatura muito forte junto ao povo. A gente vê isso aí, a gente sente, é nítido, que o doutor Claudinei vem granjeando aí uma série de apoiadores aí. Isso é fato. Esse sentimento que o senhor falou agora, da atual Câmara Municipal. Nessas andanças do senhor, nessas visitas do senhor, é o sentimento da população de modo geral? Exato, é isso mesmo. Eu tenho andado, eu falo tete a tete, né? Eu tô andando vários bairros aí, conversando com bastante pessoas. As pessoas querem renovação, querem renovação. Só que elas estão com medo de apostar na renovação. Elas estão achando que a renovação vai ficar na mesmice que tá lá dentro. E todo mundo fala das brigas, de projetos que quase não existiu. Se você for pegar aí, vocês que acompanham bem mais perto que a gente, tem candidato que vem aqui todo dia. Poucos projetos, de três anos e pouco pra cá, igual você falou das brigas, poucos projetos, é só briga, pancadaria e falar um do outro. Eu tenho uma ideologia comigo, que a gente, nós vamos entrar lá dentro, nós somos funcionários do povo, funcionários do cidadão sertanezino e cruz das posses. E nós temos que brigar pelos direitos deles. E brigar pelos direitos deles é o quê? Apresentar projetos sérios, né? E também apoiar o projeto dos outros candidatos que vão estar lá dentro, dos outros vereadores. Não é porque eu tenho uma briga com o Zé Henrique, que o Zé Henrique vai apresentar um projeto sério, que serve pra população, que eu vou votar contra o seu projeto. Não. Eu não tô prejudicando você, eu tô prejudicando a população, que pode receber aquele projeto, que pode ter um projeto dentro da cidade, que vai favorecer o cidadão sertanezino e o cidadão de cruz das posses. Então eu não tô prejudicando o Zé Henrique, eu tô prejudicando a população. Então é esse o meu compromisso com a população. Bom, Ronaldo, o senhor tá falando em projetos, né? Evidentemente que projeto é um negócio complicado. Às vezes faz um projeto, chega lá na prefeitura, o prefeito vê, ele pega, ele veta. Porque o vereador não pode, aliás, acho que deve ser sabido por todos, né? Todos têm que saber, se não sabem, tem que saber, né? O legislativo não pode gerar despesas pro executivo. A não ser que parta do executivo e pode ser feito aí um anteprojeto, né? Um anteprojeto de lei. Então, às vezes, os vereadores nem sabem que essas coisas existem, né? Porque às vezes faz um monte de lei lá pra criar despesa pro município e não vai passar nunca. Não vai chegar nunca no prefeito, não vai chegar no objetivo nunca. Se for uma coisa que parta do executivo, tudo bem. Mas o que o senhor pensa realmente aí, o senhor que tá falando muito em projetos, que pensa em projetos pra cidade de Sertãozinho, o que o senhor teria em mente pra fazer, pra levar pro executivo como ideias, né? Pra ser colocadas, evidentemente, pra população sertanesina. Como todos nós sabemos aí, a nossa área do esporte, agora veio a pandemia, acabou de ferrar mais, eu converso bastante com o pessoal do esporte, eu tenho um rapaz que tá junto comigo, que é o filho do Elinho, todo mundo conhece o Elinho aqui, que foi jogador de bola aí, representou a nossa cidade lá fora. Profissional. Eu tô junto com o filho dele, o Matheus, né? Vocês também conhecem o Matheus, moleque bom de bola, conhecedor da área. Joga demais. Então, o que que nós temos, eu e o Matheus temos pensado aí? O futebol, a área do esporte, no caso, do esporte no geral, também tem o Sensei Desi, que tá com a gente, que é do judô. Desi, o Desi é candidato também, né? Também, do PSL. Mas tá com a gente, faz parte do judô. Então, nós estamos com uma equipe forte nessa parte, bem montada, graças a Deus. E nós estamos com os projetos pro esporte, pensando no esporte no geral, né? No geral. Não só futebol. Não só futebol, no geral, né? E nós vamos vir forte no esporte aí. É um pensamento do Claudinei também, da Flávia, né? E nós temos bastante coisa aí do esporte, que eu não quero ficar citando agora, pra não dar munição pro adversário. É difícil. Pra ocupar ideias. Exatamente. Eu não quero ficar dando munição pro adversário. É teu menino? É meu filho. Como é que ele chama? Pedro? É, Pedro. Vem cá, Pedro. Vem cá, filho. Vem cá. Põe a cara aqui, junto com o pai, aqui. Só pra... Só pro povo te conhecer. Aí, ó. Esse é o Pedro. Esse é o Pedro, filho do... Tá bom, Pedro. Vai lá, senta lá de novo, lá. Só pra te apresentar, só, tá? Vem com o pai. É bacana isso aí, né, rapaz? Bacana. Me acompanha, ajuda eu na... Na caminhada. Na caminhada. Entrega Santinho junto comigo, tá? E trabalhando. Que beleza. Você tem só ele? Só ele. Só ele, né? É igual, eu só tenho o Lucas. Eu perguntei... O que o pessoal acha da cama. Nessas andanças do senhor, qual que é o sentimento que o senhor carrega que o povo tá mais precisando? Porque uns dizem aí que é de carinho. Que é de humanização. Mas eu acho que o povo tá precisando mais de emprego, mais de saúde. Não é isso, não? É um pouquinho de cada coisa, né? É uma mistura de tudo que você falou aí. É emprego, é carinho, é atenção que o povo não tá tendo. O povo elogia muito a nossa cidade na estética, né? Nossa cidade... Ah, o prefeito fez um trabalho bonito. A nossa cidade tá bonita. Tá bonita, é verdade. Ninguém aqui discorda com a nossa cidade. Nossa cidade, se você andar na região, como eu vou pra Pontal quase todo dia também, nós temos uma igreja lá. E como eu vou pra lá, se você olhar Pontal e Sertãozinho, Sertãozinho tá lindo. Pontal é cheio de buraco, não vem ao caso, né? Mas Sertãozinho tá bonito. Tá praças bonitas. Tudo bonito. Praça bonita, rua bonita, sarjeta pintada, tá bonito. Mas o lado social, o lado social foi esquecido. O senhor acha que a saúde tá ruim em Sertãozinho? Onde ela pode melhorar? Ou a parte social, onde que ela pode... Se tá assim, não tá o conteto, onde poderia melhorar essa parte social? Se a gente pegar aí os... Eu vou falar nos 16 anos, né? Que ele ficou 8 e depois mais 8. No meio aí entrou o Nero Costa. 16 anos da atual administração, o pessoal reclama que não teve uma casa. Uma Coab, uma... Entendeu? O pessoal reclama. E na outra parte social que eu falo também, é melhorar o atendimento do povo nos CRAS. Todo mundo reclama do atendimento dos CRAS. A população em geral reclama. E por último, agora eu fui numa casa de uma senhora no Alvorada, numa reunião, e ela reclamou muito que ela pega uma cesta básica há 7 anos. Há 7 anos que ela pega já. Já tem o cadastro dela pronto lá. Ela foi pegar esse mês, barraram ela que ela precisava apresentar documento até de quem já morreu. Então, é lamentável. Eu vou informar o senhor que tem uma pessoa especialista nisso aí. Depois eu passo o nome dele. Faço. Que ele apresenta documento, ele tem Facebook, ele coloca as coisas no Facebook de quem já morreu. Meu Deus. Entendeu? O cara, ó... Gente, eu vou passar ele pro senhor, pra você indicar pra essas pessoas. Eu andei vendo um negocinho mais ou menos desse aí, eu andei vendo. Então, meus amigos, é a parte que nós temos que melhorar na cidade. Do restante... Mas isso daí é uma questão de papéis ou não tinha cesta? Como que eu não entendi direito, irmão Ronaldo? Não, tinha cesta. Tinha cesta. Mas ela não tava se adequando em algum... O problema é o seguinte, Zé. Eu posso falar de cátedra, que eu recebo todos os dias esse tipo de situação lá na rádio. E eu entro muito em contato com a primeira dama do município. Gente, tem... Se não tiver documento, se não tiver documentação, a pessoa sabe que tem que levar a documentação. Sim, 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 sim. Precisa... Quantos anos? Há sete anos ela pega, Batata. Há sete anos ela pega. Ela já tá cadastrada. Bom, se ela tá cadastrada, algum problema... Por que que agora precisa... Algum problema tá acontecendo, então? Alguma coisa errada tem nisso aí. Podemos até anotar pra levantar pra gente ver isso aí. Porque eu acho que é... Meio estranho isso, viu? É meio estranho. Então, há sete anos a pessoa pega e agora não tão dando mais acesso? Não, esse mês que ela foi buscar, exigiram esse monte de papel dela. E ela até questionou com a moça. Mas eu já sou cadastrado. Há sete anos eu pego. A moça não, mas não é precisa dos papéis todos. A não ser que seja uma renovação de cadastro, essas coisas todas, né? Não sei. Então, precisa ser melhor informado, né? Sim, sim, sim. Precisa ser melhor informado. Sim? Não, então. E o senhor tá querendo também fazer um trabalho pra desburocratizar... Pra ficar mais fácil pra população, né? Não tô querendo aqui que desse esta básica... Não, eu sei que existe uma burocracia. Lógico, eu sei que existe uma burocracia. Tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Mas vamos melhorar pra população. Vamos fazer a coisa ficar mais fácil, né? O pessoal me mandou aqui, o irmão Ronaldo, que eles estão lembrando, o senhor falou em moradias, do desfavelamento daqui da Francovela, que foi lá pro Vila Áurea, e também o bairro José Garcia da Costa, segundo a informação é dele, e a Coab de Cruz das Posses. Tá, o José Garcia da Costa, todo mundo sabe que foi no mandato do prefeito Nério. Ele só entregou as casas. Então tá aí. Agora, a Francovela, eu não vou me lembrar bem, me recordar bem, mas pode ter sido no mandato dele. Foi? É, porque foi pro Vila Áurea, né? Foi lá pra Vila Áurea, Áurea de Mendes. Tá, tá bom, mas é... Não, não, só fazendo um contato. Não, lógico. Mas pra ficar 16 anos, eu acho pouco. É. Quantas casas tem lá? 400, 300, 400 casas? É pouco o mandato. Mas de Cruz das Posses, 279, são 800, é pouco, né? Pelo problema habitacional que nós temos aqui, é muito grande, né? Exatamente, exatamente. E o negócio que eu não acho, é tudo bem que são regras do CDHU, que são regras, não sei o quê, eu não acho muito justo a pessoa que chegou ontem, ontem, em Sertãozinho, e tem pessoas de 30, 40 anos. Não pode ser feito alguma coisa legislativa, né, assim? Ontem eu estive conversando com um rapaz, durante a nossa carreata, ele questionou, ele questionou isso, sobre o cadastro, como que é feito esse cadastro pra pessoa pegar a casa. Diz que tem gente que traz um parente da Bahia, mora aqui já há um tempo, traz um parente da Bahia, e o parente da Bahia logo pega a casa. E, às vezes, um cidadão que é nascido, criado dentro da nossa cidade, né, que tá aqui, às vezes fica sem pegar a casa. Eu estou até entendendo o que o senhor está falando. Exato. O mundo inteiro entende desse jeito. A cidade inteira pensa do jeito que o senhor pensa. Só que a lei não é essa. Não, não é o pensamento meu, eu tô expondo uma situação que vieram me falar. Não, não, mas eu... Não é o pensamento meu. Peraí, grita mesmo. Deixa eu falar pro senhor. Eu acho que poderia... É o pensamento meu. Eu penso desse jeito. Tem muita gente que mora em Sertãozinho, há 100 anos, nasceu aqui e não tem uma casa. Igual tem um vereador aí, que é até um negócio bacana de se fazer, já é outra coisa, mas é mais ou menos sobre esse assunto. que queria criar uma lei municipal determinando que as empresas terceirizadas só contratassem mão de obra de Sertãozinho e comprassem materiais de construção, enfim, e tal, só da empresa de Sertãozinho. Seria excelente se pudesse. Não pode. Mas a lei não permite, então. Não pode. É complicado. E a lei nesse sentido também aí, não permite, porque o direito de ir e vir da pessoa é brasileiro, vai pra tudo quanto é lugar. O cara tá aqui, morando aqui em Sertãozinho, pagando aluguel aqui em Sertãozinho, trabalhando aqui em Sertãozinho, mora aqui em Sertãozinho, fixou residência em Sertãozinho, ele apresenta todos os documentos, tá em dia com os documentos dele lá pra concorrer à casa. Ele vai pro sorteio. Se ele der sorte de ganhar, infelizmente, eu entendi, eu entendo, entendo bem e penso igual. Só que é a mesma coisa se eu for morar amanhã no Maranhão. Se eu for lá pro Maranhão, por exemplo, e resolver tomar a Guaraná Jesus. Entendeu? Quer dizer, eu vou no Maranhão, porque é assim, porque é o direito de ir e vir, né? Cada um toma a Guaraná que quer. Então, mais ou menos isso. Então, só pra dizer o seguinte, mas eu acho que a grita, como o Zé disse aí, a grita é de todos. Eu acho que todo mundo pensa desse jeito. Com certeza. Eu vou chegar no Guaraná que você falou aí agora. Guaraná Jesus? Guaraná Jesus. Se todo mundo tomasse esse Guaraná, não tinha problema. Não tinha. Não tinha. Ia ser o melhor Guaraná. Ia ser. Jesus. É verdade. Mas, o Beto falou aqui, eu concordo com ele, mas, se a gente ver pro outro lado, assim, ó, fazer um mapeamento melhor e destinar, eu creio, uma suposição, eu acho que é válido, 80% das casas, pra quem mora aqui há mais tempo, há mais tempo, e 20%, porque existe uma cota também, Matheus, existe uma cota também, que é pros deficientes físicos. Sim. Existe. Podia existir essa cota, pra quem veio há pouco tempo, e destinar mais casa, pra quem já mora aqui. É uma ideia. Pra quem, né? É uma ideia, sabe? Pra quem mora aqui há mais tempo. Isso tem que fazer, por exemplo, passar lá na, eu não sei se faz regra aqui, né, Zé? Eu não sei se é por aqui, ou se é através do Estado, não sei como é que é isso. Eu, no Serapê, não entendo. Eu não entendo. O CDHU, que o João Glória... Acheconômica, né? O João Glória, não, aqui a maioria dos que nós temos aqui é do CDHU. CDHU, que o João Dória, graciosamente, na PL 520... Vai fechar 29. Não, vai fechar. CDHU. Então, agora eu não sei como que vai se construir casa. Esse projeto Minha Casa Minha Vida, né? É interessante. Até aqui, a gente fala muito do PSDB, mas até aqui, a gente tem que abrir um parênteses. No governo do Mário Covas, no governo do Mário Covas, muitas casas foram entregues aqui, na administração do Trigo, o senhor sabe disso. E ele tinha... Por isso que eu falo, tem que haver um começo de contestação para fazer essa mudança. O governador Mário Covas colocou lá no decreto, vai pegar a casa, vai colocar o nome da mulher. O senhor se lembra disso aí? A minha é no nome da minha esposa. Por quê? Por quê? Porque ele já tinha aquela violência com a mulher velada e tal. Então, a mulher tem o teto lá, quer dizer, então a gente tem que... Se o esposo vier a falecer, a casa é quitada. Ela quita a casa, a mulher não paga mais. Mas, falando com o que o Zé Henrique disse aí agora, a respeito da lei que o Covas pôs, e o Batata disse aqui que é lei que vem do CDHU, mas o Zé Henrique disse uma coisa, se nós não começarmos a brigar, mobilizar para mudar, não adianta a gente ficar pensando aqui, ah, mas a lei vem do CDHU e só o CDHU tem que mudar essa lei. Não, por exemplo, o senhor tem deputados lá que é do PSL, que é do partido do senhor. O senhor tem que começar a mexer nos deputados do senhor lá. É coisa de governo, viu, Beto? O senhor tem que começar de governo do Estado? Sim, mas é a caneta do governador, né? Não passa por assento da lei. Ah, mas é bom os caras fazerem pressão, né? Exato, começar a brigar. Eu queria aqui pedir uma oportunidade do Matheus poder falar alguma coisa aí. Pode. Manda o Matheus vir para cá. Matheus, filho do Elinho, bom de bola. Grande, Matheus. Peraí, Matheus. Peraí, 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 peraí. Senta aqui. O Matheus é assessor aqui do... do irmão Ronaldo. Tudo bem, Matheus? Como vai? Fala aí. Tudo bem, graças a Deus. Bom dia. Na paz de Cristo. E agradeço a oportunidade. Irmão Mancha. Nosso senhor que admiro bastante. E vamos aí em busca dessa nova política, né? Tá jogando muito ainda ou não? Tô nada. Eu tô só fazendo a obra de Deus agora. Parei, aposentei. Só na obra de Deus agora, né? E tá ajudando o irmão também, o irmão Ronaldo aí na campanha, né? Isso, isso. Como é que você tá vendo essa campanha de agora, Matheus? Então, essa campanha nós temos acompanhado, tem ido em bastantes carreatas aí, né? Entregar panfletos pro irmão Mancha. E eu acho, assim, que vai ser uma disputa bem relevante aí. Os quatro candidatos, na minha concepção, tem boas oportunidades, cada um com as suas propostas, né? E nós estamos batendo na tecla aí do PSL de renovo, né? Pra nós, essa época de renovo, né? Porque é um partido onde muitos não são filiados, nunca foram filiados. E eu creio que tudo que é o primeiro, né? Tudo que é o primeiro amor, a gente faz com mais carinho, né? Então, eu creio que nessa aí do doutor Claudinei, a cabo Flávia Messias, que estão entrando agora pra política, eles vão dar aquele gás a mais pra cidade de Sertãozinho e Cruz das Poças. E o trabalho aí pro Mancha aí, tá sendo bem aceito pela comunidade sertanezinha? Tá sendo, o irmão Mancha, ele é um rapaz muito abençoado, né? Conhece muita gente, trabalhou muito tempo, né? A vida toda nem açougue. Então, ele... Nós temos panfletado a cidade aí, todos os bairros, e ele é muito bem recebido por onde ele passa. Tenho acompanhado ele, e eu creio que, dando essa força aí pra ele, né? Pela imagem que a gente também tem em Sertãozinho aí, eu creio que a gente vai estar lá dentro. É, em mês de novembro aí agora. Ô Mancha, hoje você tem o seu estabelecimento, ou você tá com o Marcos lá? Não, eu voltei com o Marcão. Eu tentei... Você tentou, né? Tentei, aí não deu certo, peguei uma crise... Uma pandemia, tudo aí... E aí eu voltei... Mas sempre foi parceiro do Marco, né? O Marcão sempre gostou de você. Eu vou dizer... Falar do Marcão é uma coisa... O bom filho é a casa torna. É por isso que eu falo pros que estão lá dentro... Tem que deixar a porteira aberta, né? Eu falo pra eles, pros meninos que estão lá dentro, a gente tem que sair de cabeça erguida... Exato. E não fechar a porta, né? É isso aí. Porque depois... O dia de amanhã é só Deus pertence, a gente não sabe. Então eu tô lá de volta, tô muito feliz, né? Queria agradecer ao Marcão e à Elaine pela oportunidade, né? Marcão que é parça da gente aqui também, é parceiro, é... Marcão que inclusive... Agora ele tá num novo empreendimento. Ah, o homem que graças a Deus tá dando... Trabalhador também, né, rapaz? Trabalhando muito. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Ô Mancha, eu tenho cinco minutinhos aqui com você ainda, e eu queria dividir aí esses... dois minutinhos e meio, porque eu percebi que você chamou aqui o Matheus também, que é pro Matheus falar alguma coisa. Então eu queria deixar esses dois minutos e meio, cada um de vocês, pra que vocês pudessem estar falando por que votar no Irmão Mancha, né? Por que votar no Dr. Claudinei, na Cabo PM Flávia Messias, que é minha amiga, né? Então eu queria deixar à vontade pra vocês conversarem com a população de Sertãozinho, pedir voto, inclusive, e o senhor passar o número do senhor, inclusive, pra essa população que nos assiste nesse momento. Eu queria falar rapidamente aqui, pra dar oportunidade pro Irmão Mancha. Como eu disse, eu conheço o Mancha há muito tempo, desde bem pequeno. Conheci o Mancha em dois estados, um estado sem Deus, e agora conheço ele num estado com Deus, né, somos da mesma igreja, temos o mesmo evangelho. E conhecendo o Mancha sem Deus, eu já via ele como uma boa pessoa, uma pessoa excepcional, e agora com Deus totalmente transformado pra melhor, mudado pra melhor. Crie que lá dentro, o Irmão Mancha lá vai fazer um bom trabalho, né, sem propostas absurdas, dentro daquilo que nós poderemos cumprir. Quando ele me convidou, nem se assessor, ele me convidou apenas pra ajudar ele na campanha, pra usar a minha imagem, e eu fui orar a Deus, e Deus me confirmou no meu coração, pra eu dar essa força pra ele. E nós nessa caminhada, foi até uma conversa emocionante, porque ele falou pra mim que não tinha dinheiro, que não tinha como investir, e eu falei, tudo que eu vou fazer por você, é pelo carinho que eu tenho por você. Então, meus irmãos de Sertãozinho Cruz das Pós, eu quero pedir o apoio de vocês, pode contar conosco, para o que vocês quiserem, nós temos uma obra também, de Deus, que nós ajudamos pessoas necessitadas, com cesta básica, e eu creio que a gente, tendo lá dentro, tendo mais condições, eu creio que muitas famílias vão ser, vão ser restauradas, vão ser ajudadas, através dessa, dessa campanha, né, dessa política aí. E também, doutor Claudinei, conheço há pouco tempo agora, mas também um homem humilde, um homem de coração enorme, tive cabo Flávia Messias também, uma mulher bem autoritária, uma mulher que sabe o que faz, o que fala, e eu queria pedir o apoio de vocês, Matheus Vaz, muitos conhecem, que jogou no Sertãozinho, jogou em alguns times, peço o apoio aí de vocês, por irmão Mancha, obrigado pela oportunidade. Matheus já falou quase tudo ali, né, mas eu queria, exato, eu queria aqui agradecer a oportunidade, primeiramente, a Deus e ao Batata e o Zé Henrique, né, o pessoal aqui, a equipe, muito obrigado pela oportunidade, e dizer, para a população, que eu vou fazer um trabalho sério, honesto, o Matheus disse ali, sem muito promessas, promessas vazias, latas vazias, só faz barulho, e nós estamos aqui, para lutar pelos seus direitos, população, pelos seus direitos, meu número é 17123, meu nome é irmão Ronaldo Mancha, estamos juntos com o doutor Claudinei, e acaba o PM Flávia Messias, para prefeito e vice, né, e conto com o apoio da população, amém, muito obrigado, e Deus abençoe. Então, vamos repetir o número, 17123, irmão Mancha, para verigador, junto com o doutor Claudinei, número 17, e acaba o PM Flávia Messias, como vice, né, exato, irmão Mancha, irmão Ronaldo Mancha, irmão Ronaldo Mancha, 17123, fácil, rapaz, 17123, fácil, barbaridade, tem uma musiquinha, que eu mesmo fiz, o jingle, só conta, canta, sabe o que você canta aí, canta aí, canta o pedacinho da música aí, vai, bote 17123, irmão Ronaldo Mancha, desta vez, bote 17123, irmão Ronaldo Mancha, desta vez, quero ver todos, votando 17123, para prefeito, vote, doutor Claudinei, para vice, cabo PM, Flávia Messias, hashtag, renova, sertãozinho, irmão Ronaldo Mancha, irmão Ronaldo Mancha, 17123, eu quero agradecer, a sua presença aqui, dizer que é uma satisfação, ter revisto o amigo, eu vou fazer uma cobrança sua agora, que você vai lembrar, pode fazer, quando eu era do mundo, quando eu era do mundo lá fora, o Batata morava em cima do Bar do Branco, sim, o São Paulo, pegou o Palmeiras na, não sei se foi semifinal, mas eu apostei, libertadores, calma, nós vamos chegar lá, apostei não, libertadores, ele costumava pôr uma cadeira, na garagem, na entrada da garagem, da casa dele, eu lembro até hoje, e sentava lá, desse jeitão, você sentava, é, cervejinha, e ficou me enxuriçando, na posta, aquela época, aquela época, aquela época, eu também, agora, agora eu sei, aquela época eu era do mundo, eu bebia, tomava minha cervejinha também, agora eu sei o que você sofre, não deixa ninguém falar, não, Faustão, Faustão, ô louco meu, ô louco meu, então, ele me encheu o saco, numa aposta, rapaz, e eu acabei apostando com ele, eu apostei? sumiu até hoje, não achei o batata mais, o que que nós apostamos? não cerveja não, né? tem de cerveja, agora você bebe, eu não bebo cerveja, não, não, ah não, Guaraná, tem que mais, amizade nossa vale mais, Guaraná Jesus, ah, Jesus é bom, Guaraná, Jesus eu quero, Guaraná Jesus, lá do Maranhão, Jesus eu quero, amizade nossa vale mais, esse é bonito, vou pagar o vardo de, mas tem que ser Guaraná Jesus, se não for Jesus, eu não quero, a minha amiga Silvia do Maranhão, ela está me assistindo, Silvia do Maranhão, a hora que você voltar do Maranhão, que ela vai, traz o Jesus para nós, traz um fardinho de Guaraná Jesus, por favor, que eu vou presentear aqui, o meu amigo, o Ronaldo Mais, eu agradeço, e eu pago aqui, mas essa agora, você vai pagar, claro, se é Jesus, eu vou cobrar, não, essa eu vou pagar, eu estou te devendo, um fardo de cerveja, quanto que é, seis cervejas, é seis cervejinhas, doze latinha, traz lá o valor, eu pago a Silvia, e eu pago para você, irmão, muito obrigado, eu estou com uma cobrança, aqui no ar, coisa triste, meu Deus, obrigado, meu irmão, Deus abençoe, eu só perdi um almoço, também para o Zé Henrique, Matheus, dá um abraço, para o teu pai Noelinho, lá na tua mãe também, abraço a todo mundo, obrigado pela presença, olha só,